CVV do cartão Nubank, onde fica? Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. E hoje eu explico onde você pode encontrar o seu CVV do cartão Nubank. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, qualquer compra que você fizer na internet, no final da transação, quando você colocar o seu cartão, vai pedir o CVV. O que é o CVV? CVV ou CV, vai depender da bandeira do cartão. É o código de verificação do cartão. Então, ele é importante para você colocar e finalizar a compra. Sem ele, você não consegue fazer compra, finalizar as compras na internet. Onde fica esse código de segurança do cartão, o CVV? O CVV é composto por três dígitos e ficam na parte de trás do seu cartão físico. A versão virtual do seu cartão possui um código de verificação diferente do cartão físico. É importante manter sempre esse CVV muito protegido, tá bom? Nunca tire foto, print desse CVV e compartilhe com outras pessoas. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!